Fui só, eu vi isto. Fui só, eu vi isto. Fui só, eu vi isto. Não me importa quando e porquê, só assim é que te consigo ver. Estou à tua espera. Eu sei que é hoje que te vou ter. Tu vens hoje, sinto-me tão bem, o cheiro da rua. Já tinhas ouvido o som do vento desta maneira? Mas porquê que eu nunca fiz isto antes? Tchau, tchau. 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 Não estás a acreditar em nada do que eu te estou a dizer, pois não? porque você os estão a acreditar em nada não acho mais ou menos, mas não estou se assim. Muito menos. Vista pray'ê. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto